Caro amigo, devido à entrada do Sol no signo de Leão, estive considerando refletir sobre a natureza da minha identidade, e acabei caindo na reflexão do que é a identidade. Daí resolvi escrever esses ensaios para compartilhar o que descobri com minhas reflexões e pesquisas. P.S. Regulus é a estrela mais brilhante da constelação de Leão, o signo da identidade. Também é conhecida como o coração do Leão. Eu decidi mencionar o signo solar nessa série de ensaios, pois acredito que são um aspecto importante da vida humana. Muita gente diz não acreditar em signos, e isso não é um problema para esta reflexão. Estou considerando os signos aqui, pois sei que muitas pessoas o consideram, e eu sou uma delas, mas irei falar de muitas outras coisas. Se você tiver interesse, fique por gentileza. Comecemos a considerar o estatuto do relacionamento. Digamos que eu e você somos um casal, e que temos signos completamente diferentes. Que nossos signos não se atraem, mas nós nos atraímos um pelo outro. Tudo em vista que estamos falando de uma realidade onde acreditar que nossas crenças influenciam a nossa identidade, e, portanto, o nosso comportamento. Acreditar que eu, por ser capricorniano, não irei combinar com você por ser sagitariano? Mas o problema aqui é o seguinte, nos atraímos. Então veja, como iremos balancear nossas diferenças? Uma coisa que ninguém fala sobre os relacionamentos é que eles são uma entidade à parte. Somos três entidades completamente distintas quando estamos em um relacionamento. Somos um pouco eu, um pouco tu, e um pouco nós. E precisamos manter o equilíbrio dessas entidades, pois estão sempre tentando engolir uma a outra. E quando isso acontece, bem, fica desconfortável para alguém. Outra coisa que eu queria abordar, e que faz muito sentido nesse assunto de relacionamento, é o seguinte. Quando falamos da nossa identidade, ou da identidade dos outros, ou de como elas são ou deveriam ser, raramente consideramos os sentimentos que aquela pessoa tem sobre a própria identidade. Ou os sentimentos que temos sobre nós mesmos. Sabe quando alguém te dá aquele conselho, apenas seja você mesmo? Mas e se você não souber quem você é? Ou pior, se você não gosta de quem você acha que é? Caramba, que problemão. O lado bom disso é o outro conselho que costumam dar quando alguém está questionando a própria identidade. Esse aqui. Apenas faça o que te fizer se sentir bem. E é muito curioso como as pessoas não estão preparadas para que as outras façam aquilo que fazem elas se sentirem bem, não é mesmo? Um ponto interessante é que as pessoas tendem a pensar a própria identidade de forma granítica, como algo que não muda de forma alguma. Sabe aquela tal síndrome de Gabriela? Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim? Não precisa ser. Na verdade, algumas coisas sobre nós não mudam, isso é verdade. Mas a nossa percepção sobre essas coisas está sempre mudando. Veja, muita gente pensa que ser capricorniano é ser frio e rico. Passei minha adolescência acreditando nisso, até que um dia acabei notando que tem mais a ver, ao menos para mim, com ter objetivos muito bem definidos. Eu não sou frio e nem rico. Outra coisa, os objetivos podem ser bem definidos, mas eles também mudam e mudam com frequência. As pessoas também costumam pressionar a gente para que nós sejamos como elas esperam que os nossos signos sejam. Ou a gente justifica nossas características com os nossos signos. Mais uma vez, a pressão social se revela aqui. Aí eu me pergunto, se somos em relação a alguém, então não podemos ser em relação a nós mesmos. Já parou para pensar isso? Que geralmente a gente é só quando alguém está em contraste com a gente. Então, para que eu seja maior, precisamos de algo que seja menor, e assim por diante. E é aqui que entra a pressão social. Da mesma forma que essa pressão é tirânica, ela também nos ajuda a sabermos quem somos ou quem podemos ser em determinado espaço. A pressão social é uma espécie de bússola. Para chegar a essa reflexão, precisamos entender o eixo leão-aquário, que é o eixo da identidade. Enquanto o leão fala do eu, o aquário fala do nós. E esses dois são exatamente opostos. Como o sistema astrológico é absolutamente balanceado, não dá para ser nem 8, nem 80. É preciso que equilibremos essas características. E lidar com a pressão social fica como o desafio disso tudo. Quem poderíamos ser se não estivéssemos respondendo às expectativas de alguém? Mas ao mesmo tempo, quem seríamos se não houvesse alguém com expectativas sobre nós? Não dá para viver isolado. A gente precisa de alguém que nos reconheça. Agora vem uma parte legal disso tudo, que é a ideia de etnia. Vamos ver se eu consigo amarrar isso com o assunto de hoje. O que é uma etnia? O que é uma raça? São conceitos sociológicos que têm a ver com características de um grupo ou indivíduos, que fazem com que eles sejam reconhecidos ou reconheçam a si mesmos, basicamente. Se você me conhece há algum tempo, sabe que minha visão da astrologia é mais próxima da ideia de interpretar o céu do que da ideia de que os astros verdadeiramente interferem na vida das pessoas com energias ocultas. Apesar de que há pessoas que acreditam verdadeiramente nisso. Bem, se a astrologia é sobre interpretar o céu, então qualquer pessoa que já olhou para o céu e disse, vai chover, fez astrologia. Sim. Basicamente sim. E daí que a ideia de um grupo social entra na história? Raramente as pessoas fazem coisas isoladas. Geralmente elas fazem coisas em grupo, em comunidade. As criações sempre dependem de inspiração. E isso quase sempre vem do outro e não de nós mesmos. Daí que é possível dizer que cada pessoa tem sua própria astrologia. Mas como elas compartilham elementos semelhantes, então pode-se dizer que cada grupo de pessoas, cada povo que compartilha características semelhantes, tem sua própria astrologia. Por isso que acreditar somente no seu signo solar e se fiar nele para tudo, é de certo modo um pouco de apagamento de todas as outras culturas que interpretam o céu de uma forma diferente. Algumas contemporâneas e outras que já não existem mais, mas que também fazem parte da sua história, ou como humanidade, ou como história familiar mesmo. Daí que seguir alguma tradição, seja ela astrológica ou não, pode tanto reforçar seu senso de identidade, quanto deslocar você do seu lugar comum. É como se toda a sua família gostasse de pamonha, e você fosse o único que preferisse paçoca. Isso não é um problema, não precisa ser. Você provavelmente vai se encontrar no meio das pessoas que gostam de paçoca. Mas isso pode te deslocar da sua família se a pamonha for um valor muito necessário para ela. Atenciosamente, Raphs Milhomens